O Centro de Estética Avançada tem um pacote especial para você ficar com o corpo dos seus sonhos, né Vera? Isso mesmo, nosso pacote promocional consiste em 30 sessões, 10 para remodelamento corporal com enderma laser, o aparelho 5 em 1 que combina vácuo, laser e tecnologia de apalpar, sugar, rolar, faz o contorno da silhueta, trata a celulite, flacidez de pele, drenagem, relaxamento e é fantástico. 10 sessões de carboxterapia que através da aplicação do gás carbônico melhora a circulação e oxigenação dos tecidos, diminuindo a gordura localizada, a celulite e a flacidez. E 10 sessões de mantos que através dos seus ultrassons e microcorrentes quebra a gordura, elimina pelo sistema linfático, reduzindo medidas desde a primeira sessão. E tudo isso por apenas 6 de 159 ou à vista 850 reais. E se você quiser potencializar seu resultado, o grande sucesso é a criolipólise. Elimina a gordura através do congelamento e você reduz até 30% na região tratada. Dois pontos da Crio por 500 reais. Não podemos deixar de fora também nosso laser de depilação que está com 50% de desconto e os vazinhos que na promoção está 150 reais a sessão. Tratamos também estrias, inclusive pós-parto. E o Centro de Estética Avançada tem tudo isso e muito mais. Profissionais habilitados, ambiente climatizado, estacionamento no local e o melhor avaliação é grátis. Rua dos Bandeirantes, 355 no Cambuí, 19-3254-2957 e o site esteticaavançada.com.br. Venha conhecer!